Nova York é uma cidade muito grande. E a gente se apaixona e se impressiona. É a cidade que nunca dorme. Mas, às vezes, precisamos relaxar. E o Central Park é perfeito pra isso. É conhecido como Refúgio Verde de Manhattan. E essa é a Marta. Ela tem um blog super legal. Com dicas para quem quer conhecer Nova York. Se você olha pra ela assim e se reconhece que é da Alice, a maioria das estátuas, monumentos, você não pode subir. Mas esse daqui é pra realmente subir e aproveitar. Dizem que essa fonte a mais famosa da cidade. Realiza dejetos. Você tem uma moedinha que a gente possa jogar? Preparada? Pensa no desenho. Eu tô achando que a minha é a perna, minha mãe. Joga bem longe. Peraí, preparada? Pensa no 3. Ok? 1, 2, 3. Jogou? Joga! O memorial é a coisa mais linda que você vê. Tem esse nome por causa de uma música do John Lennon. Eles fizeram esse memorial pra ele e chama Strawberry Fields Forever, que é uma das músicas dele. E tem esse símbolo lindo do Imagine que representa tudo que ele queria. Paz, o mundo ideal e coisas positivas. Então todo mundo vem aqui, coloca flores, coloca presentes em homenagem a ele. É bem bonito. Aqui rola a transformação ao vivo. Tem pessoas que mostram seus talentos. Tem pessoas que mostram seus talentos. Tem pessoas que mostram seus talentos. E aqui a gente tá no lugar considerado mais romântico do parque, que é a Bow Bridge. Muitos, muitos casais vêm pra cá pra renovar votos. E muito filme também já passou aqui, o outono em Nova York, uma noite no museu. E aqui onde a gente tá, a gente pode ver os dois lados do parque. E também o prédio que o John Lennon morava. Então? Então? Então, eu tô ouvindo música brasileira. Vamos lá ver? Vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Nada como uma boa música brasileira. Para terminar o programa. Gostou do passeio? Adorei. Vamos voltar? Vamos ver? De novo? Vamos. Então, por isso que eu criei o blog, pra as pessoas verem que tem muito mais coisa em Nova York, que muita gente não conhece, né? Então, é muito legal passear aqui, passar o dia com você aqui. Adorei. Eu adoro ver o show da Broadway. Uh, próximo show da Broadway. Eu vi homem-aranha. Eu nunca vi. Você gostou? Nossa, sim. Adorei. É um espetáculo. Próximo lugar que eu vou escrever sobre vai ser sobre show da Broadway, então. Bota. Vou pedir sua ajuda, pode? Fique à vontade. Ok. Então, a gente vai fazer isso. Então, prazer? Valeu. Beijo. Beijo.